Bom, vocês já viram que tem as comprinhas de Black Friday, eu tava super ansiosa pra fazer esse vídeo, eu adoro esse tipo de vídeo. Pega a pipoca porque eu tô super faladeira. Vão ter aqui todas as coisinhas que eu comprei na Black Friday que não já estavam no vídeo anterior. Fiz um vídeo anterior, vou deixar linkado aqui embaixo que eu já mostrei algumas coisas, tá? Então, assim, vão ver aquele vídeo pra vocês conferirem o resto das coisas, tá bom? Se inscreve, toca notificações todas, deixa o like pra você não esquecer. Comentando você me ajuda muito e vamos começar. Bom, vamos começar então? Vou começar aqui mostrando os negocinhos de matal. Eu tenho uma árvore já montada aqui em casa que vai aparecer em um dos vlogs aí. Eu acho que algumas já viram em alguns vídeos meus e tals. Ela é tradicional, vermelha com dourado, né? É até do Mickey, as bolinhas são em formato do rostinho do Mickey que é as orelhinhas, tá? É um círculo, mas faz uma referência do Mickey. Eu gosto muito daquela árvore, porém, eu tô numa vibe assim, que eu vi a árvore prata e azul claro, assim, mais fria. Eu achei lindíssimo, com as luzes também frias, brancas. Achei lindo, então tô numa vibe assim. Aí eu comprei uma árvore menor, 60 centímetros, que ainda não chegou. Essa vai ficar fora do vídeo. E precisava comprar os enfeitinhos, comprei também na Shopee. Tudo que eu tiver o link eu vou deixar aqui abaixo na caixa da descrição pra vocês, tá? E queria prata e azul claro. Comprei no mesmo lugar as duas, ó. Essas daqui são as pratas. É uma bola bem barata, gente. Então, assim, não é aquela qualidade, não. Mas eu comprei dessas porque eu queria ver, não sei se eu vou gostar realmente, vou ver como vai ficar. Depois de eu gostar muito, eu compro uma bola de melhor qualidade, tá? Mas pelo preço, eu acho que tá excelente. Vem três modelos, um assim, com glitter todo na espiral, um liso, fosco, prateado e um todo com glitter. Ok? E aí pedi o azul claro também. Porque eu pensava que era azul claro e veio essa cor. Gente, no anúncio tava azul claro. Não sei se as luzes lá se mandaram diferente pra mim. E essas aqui são maiores, né? Essas aqui são menorzinhas e essas são maiores. Eu queria exatamente assim de tamanhos diferentes, que eu acho mais legal quando tem tamanhos diferentes. Eu não vou devolver não, vou ficar com essas verdes. Mas eu vou comprar azul claro ainda. Não sei se pra esse ano, porque não vai chegar em tempo. Mas eu vou comprar avui, eu quero comprar logo pra deixar aí pro ano que vem. É, comprei mais o quê? Ai, gente, tem um tempão que eu tô namorando. Não, deixa eu mostrar primeiro o presente. Minha filha, a Águia se formou em medicina agora. E aí eu comprei o presente dela, que era minha prima também, presente dela de Natal. Aí eu aproveitei as proporções da Arezzo e comprei este, acho que é mocassin isso, né? Eu achei lindíssimo. Eu não sou, a mocassin não faz o meu estilo. Mas esse aqui eu acho que eu até usaria. E faz muito o estilo dela. Apesar dela ser muito jovem, muito descolada, ela usa umas coisas assim bem estilosas, sabe? E eu acho que tem tudo a ver, acho que ela vai ficar bem feliz, gente. O couro é tão bom, o couro é tão macio. Eu acho que ela vai ficar muito feliz, porque tem tudo a ver com a faculdade, com o curso dela. Eu nunca dei nenhum presente relacionado a isso. Vai ser o primeiro presente relacionado a isso. Então, acho que ela vai ficar bem feliz, espero que ela goste. Esse aqui eu vou botar... Deixa eu mostrar pra vocês aqui do lado, pra vocês verem a referência. Pra quem quiser dar um print aí. Mas se eu achar, eu deixo do lado aqui, abaixo na caixa da descrição, o link. E, continuando aqui nos presentes, meu namorado é alucinado por bike. É a paixão da vida dele, né? E ele é muito, muito alucinado mesmo. E ele tem muita roupa de bike. E eu nunca dei nenhum presente relacionado a bike, porque ele tem tudo de... Acessório ele tem muito. Ele tem muitas luvas, capacete, muitas sapatilhas, muita roupa, muita blusa, muita bermuda. Então eu nunca dei nada de bike, porque eu acho que ele tem demais. Mas eu tava meio sem ideia, assim, do que dá. E pensei, bom, eu tenho muita make, mas eu não canso de ganhar make. Eu tenho muito perfume, eu não canso de ganhar perfume, né? Igual sapato, bolsa. Então, acho que eu vou dar um... Isso porque eu sei que é uma coisa que ele gosta muito. Ele nem liga muito pra roupa. Agora, as coisas de bike dele, ele tem a maior paixão. E ele gosta de coisas muito boas. Eu consegui uma promoção inacreditável na Black Friday. Eu espero que ele não esteja assistindo esse vídeo, porque é tudo surpresa. Tem uma marca que é super cara, que é a marca da equipe de bike italiana. Da equipe de ciclismo italiana. Que é a tal da Castelli. Uma vez, eu lembro, há muitos anos atrás, ele comprou uma blusa dessa. Eu não sei se a gente morava junto já. E ele ficou alucinado. E falou, nossa, eu comprei numa promoção. Nem sei se ele comprou numa promoção, mas ele disse que comprou numa promoção. Comprei numa promoção porque ela era 600, eu comprei por 200. Isso há muitos anos atrás, tá? Aí eu consegui achar... Eu não tava procurando dessa marca, porque eu, né? Eu não tenho cacife pra dar esse presente. Mas eu tava procurando numa que tem várias marcas. Eu ia dar uma marca melhor. Mas nunca pensei que fosse conseguir. Eu consegui da Castelli. Ela era 890 ou 1000. E eu comprei por 300? 290? Essa aqui. Não, 390, eu acho. Essa aqui, ó. Branca. Branca é um problema, né? Ele não tem nenhuma branca, mas tudo bem. Tinha uma outra lá, mas eu não lembro porque eu não comprei a outra. Mas a branca é muito linda, né? Vai sujar? Vai. Mas é isso aí. Vou pedir pra ele usar quando ele for... Quando ele for de speed, não de mountain bike. Que é mountain bike que suja tudo de barro, uma confusão danada. Eu acho que ele vai ficar apaixonado. Eu nunca dei nada de bike pra ele nesses 6 anos juntos. Eu acho que ele vai amar. E eu vou embrulhar essas coisas todas de presente, tá gente? Só não tinha embrulhado pra fazer o vídeo pra vocês. E comprei um outro presente pra ele também, de... A chegada, né? Ele tá fora de trabalho. Vai ficar 75 dias. Agora, dia 28, ele chega. Então, eu comprei um presente de boas-vindas pra ele. Porque ele super merece. Ele é alucinado pro perfume também, né? Eu já mostrei uma vez a coleção dele de perfume. E tem um perfume que ele usa, que foi do início do nosso namoro. Marcou muito. Que era um dos perfumes que eu mais gostava. Ele usava direto. Que é o Dior Home Sport. E o dele tá quase acabando, que ele deve ter uns 5 anos que ele tem. Um, dois dedinhos. Ele tava com ciúme de usar o perfume. Porque, eu não sei se era difícil de achar. Ou quando achava, tava muito caro. Ou as duas coisas. E aí, eu consegui uma promoção bem boa. Não saiu super barato. Mas nunca tem promoção muito boa. De perfume da Dior, né? E eu consegui da Sephora. Por... Ele era 790. Eu consegui por 410. Algo assim. E é o de 125 ml. O que ele tem, eu acho que é maior que esse ainda. Que é um negócio bem grandão. Esse aqui é de 125, se eu não me engano. Maravilhosa. Que não tem aqui fácil. Tá. Embaixo. 125. Então, é um super frascão. Achei o preço excelente. Porque perfume da Dior é um perfume mais caro, né? É um perfume mais caro. Então, e o perfume que ele ama. Que é um dos paixões dele. Então, eu fiquei feliz em ter conseguido essa promoção e comprei pra ele. Mais o quê? Ah. Pedi umas almofadas na Shopee. Pra colocar na cama, né? Que eu comprei aquelas produtos da M. Martan. Ah, eu comprei esses produtos da M. Martan também. Mas eu já mostrei no outro vídeo de comprinhas. Então, não tem muito sentido entrar aqui. Tem um vídeo de comprinhas. Eu vou deixar linkado. Depois vocês vão lá assistir. E eu queria as almofadas pra compor a cama. Cheia de almofada e tal. E travesseiros. Então, eu comprei umas almofadinhas. Pra ver como é que ia ficar. Eu fui na Leroy uma vez e tinha comprado essa aqui, ó. E fiquei apaixonada. Essa aqui e umas outras. Mas eu adorei essa. E aí, eu voltei na Leroy pra comprar essa. Mas só tinha dessa cor. E eu vi que ela era 120. No dia que eu comprei, eu achei que era 60. Aí, eu falei. Tá, beleza. 120. Eu vou ver se eu acho na Shopee um pouco mais barato. Pra ver como que é a qualidade. Achei na Shopee muito mais barata. Aí, fui puxar com medo, né? Aí, eu comprei no meio termo. Que ainda é muito barato. Acho que eu dei 60 e pouco nela. Ou 30. Acho que era 38. E veio essa daqui, ó. O tecido não é tão brilhoso quanto aquele ali não, tá? Mas é muito bem feito. Ela é um pouquinho menor. Ela é muito, muito bem feita. Eu escolhi nessa cor rosê aqui. Porque eu quero tons frios. É uma escala de cinza, preto e tal. E eu amei. Inclusive, eu vou comprar outras cores. Agora que chegou e eu gostei da qualidade. Eu comprei uma pra ver a qualidade. Vou comprar de outras cores. Que eu quero várias. Inclusive, no meu sofá da sala também. Tem três. Eu quero botar mais, né? Então... E aí, eu comprei de uma outra loja. Que tava barato também. Uma com uma outra padronagem. Mas essa aqui eu vou devolver. Não tem qualidade. Pra mim, não tem qualidade. Isso aqui, ó. No anúncio, parecia... É um tecido muito mole, gente. Muito fininho. Muito fraquinho. Não tem nem zíper. Aqui é assim, ó. De encaixar. Pensa. Eu acho que não tinha isso aqui na descrição, não. Sei lá. E eu vou devolver. Já fiz o estorno lá. Eles já me mandaram um negocinho pra mudar pro Correio. Amanhã eu vou levar no Correio. Que hoje é domingo, né? Mas o quê? Ah! Tava querendo. Eu tô agora fazendo meu aeróbico na praia. Caminhando na praia, né? E eu saio com a chave de casa. E não tenho onde colocar a chave de casa. Aí eu fiquei um tempão pensando. Falei, vou comprar uma pochete. Comprar uma pochete. A gente tem um pouco de medo de pochete, né? Pessoal da minha idade. Né? A gente tem um pouco de medo de pochete. Então, assim. Porque a pochete foi demonizada há muito tempo. E aí, a Adidas tava em promoção. Eu gosto muito. Já a Adidas tava Adidas e Puma. Eu gosto muito da Puma também. Aí eu fiquei entre as duas. Eu cobrei comprando da Adidas. Já usei ela há vários dias. Então, já tá sujinha. Porque é um rosa claro. Bem clarinho. Ele é um tecido de lona. Tecido de poliéster. Lona, né? Que é bem resistente. Isso aqui dele é regulável. Eu queria regulável. Eu gostei. Eu achei bem bonitinha. Pelo preço foi ótimo. De R$190,00 ela tava por R$80,00. R$90,00. Uma coisa assim. Ela tem dois festiclés. O menor e o maior. E eu tô amando. Tá me servindo super bem. Eu uso todos os dias pra academia. Tô adorando. Coloco o celular aqui dentro com o fonezinho. Que eu gosto do fone de ouvido. Aquele fone solto sempre cai no meu ouvido. Então, eu boto o celular aqui dentro fechadinho. Com o fone agarradinho aqui. Acho melhor pra não me roubarem também. Que eu vou com o celular na mão, né? E já viu. E, né? Some mesmo. Comprei mais o quê? Então. Um tempo atrás. Já tem alguns anos. Eu tô namorando. Aqueles chinelinhos de pelinho. Peludinhos. Sliders. Que eu vejo muito as blogueiras e tal. No Instagram. As fotos. E apareceu pra mim no Instagram. Não sei como. Porque eu não tava procurando isso. Um. De uma marca que parecia bem bacana. Nunca tinha ouvido falar. Fieiro a marca. E tava num preço muito bom. Acho que 89 reais. Tinha vários modelinhos. Só que eu queria do modelinho do X. Cruzadinho. E o do X não tinha a cor que eu queria. Tinha um marrom lá. Que eu achei um pouco estranho. Então. Eu comprei. O slider. Essa aqui é a caixa. Comprei este modelo aqui. Tinha todo de pelinho aqui embaixo. Mas não precisa de pelinho aqui embaixo. Porque faz um calor danado onde eu moro. Então eu comprei essa. Que é borrachada aqui embaixo. De pelinho. Comprei preta por causa de sujar. Tinha um rosa claro. Que é a coisa mais linda. Eu quero o rosa também. Mas o rosa acho que eu vou comprar o de X. E ele é muito, muito leve gente. Mas é muito, muito leve. Eu não consigo nem descrever a leveza. Eu comprei 37. Que é meu número normal. Só que eu esqueci que era um slide. Eu tinha que ter comprado um número maior. Mas ficou ok. Tá certinho. Mas eu quero que sobra um pouquinho. Porque eu gosto mais do slide. Sobrando um pouquinho do pé. Que eu acho que tem mais a ver. Eu amei, amei, amei esse chinelinho. É muito a minha cara. Sério. É muito a minha cara. Eu fiquei tão ansiosa pra ele chegar. Quando ele chegou eu fiquei super feliz. Tô super satisfeita. Continuando. Vamos mostrar o presente de Natal da minha mãe. Da Arezzo também. Minha mãe é uma pessoa que não tem... Ela gosta de coisas de casa. Ela não tem muita vaidade. Sabe? Não tem nada de... Minha mãe gosta de joia. Fora a joia ela não gosta de nada. Ela gosta de coisa de casa. Então eu não queria dar nada de casa. Joia também. Ela ultimamente tá com medo de usar. Porque roubaram já. Uma vez entraram lá na casa de praia. E roubaram a joia dela. Num sítio. Então... Eu resolvi comprar uma bolsa. Eu ia comprar um sapato. Mas minha mãe é muito difícil de agradar. Ela não gosta de nada. Nada, nada, nada. Será que é do aquariano isso? Não, né? Aquariano acho que não. Mas beleza. Aí comprei essa bolsa aqui. Por quê? É preta, é quadrada. Não tem quase detalhe. Minha mãe não gosta de nada muito... Muito maduro. Muito sério. Muito senhorio. Vamos dizer assim. Minha mãe não gosta. E também minha mãe não é daquele estilo jovem. Tudo cheio de spike e tal, não. Mas mamãe ela é... Talvez essa daqui ela ache até básica demais. Mas eu fiquei com medo de colocar as outras mais sérias. Porque não é muita cara da mamãe. Então, eu comprei essa daqui que eu achei bem, bem fofa. Né? E se ela não gostar, eu pego pra mim. Depois eu compro outra coisa pra ela. Um tamanho excelente, olha. Ela não gosta de bolsa nem muito grande, nem pequenininha. Não sei se esse tamanho ela vai gostar. Espero que sim. Mas eu gostei muito. Espero que ela goste. Peguei num preço excelente também, gente. Acho que eu dei... Porque essa daqui não é de couro-couro. Porque é de couro-couro. Era um modelo que eu tava com medo dela não gostar. Essa aqui acho que foi R$290. Ó. E não peguei minha bolsinha. Ah, a minha bolsinha eu mostrei no outro vídeo. As minhas bolsinhas da Arezzo. Vão lá assistir depois que acabar isso. Comprei também... Ah... No Boticário. Essa aqui eu não sei se tava na minha... Ah... Outra coisa de comprinhas. Eu acho que sim, né? Não lembro. Esse pó com ácido hialurônico. Que eu já fiz resenha aqui. Quem é do canal já sabe. Comprei esse conjunto de esponjas da Intense. Que eu também já testei no meu vídeo de resenha. Acabou de cair uma. E o primer com ácido hialurônico. Esse primer luminoso aqui de Make B. Foram isso as minhas compras do Boticário. De Make eu também comprei... Cadê? Onde é que está? De Make eu comprei da MAC. Essa paleta aqui, ó. Black Panther. Que eu queria... Ah... Quando lançou, eu não fiquei muito empolgada, não. Quando eu fui à loja e fiz swatch, eu amei. Porque ela tem uma fórmula bem interessante. Que pra mim parece um gel. Entre pó e gel. Duas dessas cores. Essas daqui. Então, eu fiquei interessada. Mas eu achei muito caro, assim. Falei, ah, não vou dar e tal. Aí, uma de vocês me avisou pelo direct. Que tava em promoção na... Sephora? É, na Sephora, eu acho. De R$390 por R$190. Acho que eu dei R$190 nessa paleta. Falei, não, preciso. Então, comprei. Já tem vídeo aqui testando e tal. Vocês adoraram o vídeo. Vou deixar aquele linkado também pra quem não assistiu. Fui na Scala com a minha prima. No mesmo dia que eu fui na Zara. Aqui um pouco eu mostro da Zara. Que algumas pessoas aqui já viram. E comprei, gente. Eu transpiro demais. Como vocês já perceberam, né? Então, tem blusas que ficam marcando suor. E poucas, né? Mas eu fico muito incomodada com isso. Eu acabei de encomendar uma... Ah, é. Não chegou uma compra minha ainda. Que tinha que entrar nesse vídeo. Aí, eu comentei as blusinhas de seda da Letters Blanc. E essas blusinhas de seda parecem demais. Qualquer pinguinho, né? Então, eu comprei. Eu queria uma camiseta. Tomara que caia. A menina falou que não tinha. Mas eu ainda vou procurar. Que deve ter sim. E aí, eu comprei essa daqui de alcinha, olha. Essas camisetas pra usar underwear mesmo. Assim, debaixo das roupas. E minha prima falou que tem. Que ama e tal. Aí, eu comprei. Ela tem um forro aqui, ó. Por dentro. Na parte dos seios. Olha. Pra dar sustentação. Eu tive já essas blusinhas. Mas acho que era trifil. Eu usava muito quando era mais nova. Porque eu usava muita coisa transparente. Agora tá voltando essa moda, né? Então, eu comprei dessa cor aqui. Pra ficar mais básico. Vou ver se eu vou gostar. Vou procurar a sem alça. Porque eu vou precisar de uma... Tomara que caia. E comprei uma cinta. Uma calcinha. Que é tipo uma cinta. Eu quero comprar uma cinta daquelas de... Casinha de... Como que é o nome daquilo? Que encaixa assim. Agora eu esqueci. Só que eu vou comprar dessa primeiro. Pra ver se eu vou ficar... Porque eu... Quando eu era nova, eu usava muita cinta. Depois eu fiquei muitos anos sem usar. E me libertei, sabe? Gostava de ficar sem usar. Só que agora eu tô querendo usar pra algumas roupas. Pra eu me sentir mais segura. Eu me senti mais segura, sabe? Então eu comprei, ó... Esse modelo aqui. Atrás ele é... Fica menorzinho. Não é super grande. Essas que atrás é super grande. Deixa a minha bunda super achatada. Eu não gosto. A menina falou que tem duas... Dois ferrinhos aqui pra segurar. Pra não enrolar a cinta e tal. Então eu comprei. Vesti já um dia aqui. Mas não vesti com roupa não. Só vesti pra ver como é que era. E vestiu bem legal. Gostei bastante. Fui na Zara nesse mesmo dia com a minha prima. Traz o meu blazer. Eu tô procurando blazer há séculos. Aí... Não. Aí... Online. Antes disso eu pedi. Essa blusa aqui que a maioria já viu aqui. Essa blusa lindíssima. De viscose acetinada. 100% viscose. Rosa. Um rosa lindo. Perfeito. Eu até provei aqui no vídeo. Com uma... Olha uma manga. Olha essa pala aqui. Essa... Perfeito. Um acabamento lindo, lindo, lindo. Eu tô apaixonada nessa blusa. E online também. Eu pedi a calça. E a calça eu provei também no vídeo que eu mostrei. A blusa. Junto com a blusa. E todo mundo amou assim. A calça eu tava querendo algo um pouquinho mais sequinho na perna. Uma calça reta. Mas veio tipo uma wide leg. Então eu ia trocar. Mas resolvi não trocar. Ah, meu namorado gostou também. Vocês gostaram. Tal. Então eu fui na Zara. Não achei nenhuma calça também que ficasse do jeito que eu queria. Porque também não tinha tudo que tem no site. No site tem a calça do jeito que eu quero. E... É isso. O tecido dela é incrível. O tecido dela é muito fresco. Muito gostoso. Ah, tá. Comprei essa blusinha básica na Zara também. Olha. De um tom de beijinho. Que agora eu tô no mood dos básicos. É dos neutros. Já falei pra vocês. Eu tenho uma blusa nesse estilo. Uma que eu faço vídeo de vez em quando cinza. De golinha assim. Só que ela é uma malha mais fininha. Mas ela é excelente. É uma malha excelente. Quando você pega você não dá nada. Parece bem porcaria. Mas malha excelente. Já lavei várias vezes. Ela tá... Continua lindinha. Ela veste muito bem. Não sei o que que tem essa malha. Aí eu comprei desse tecido. Que é um tecido que estica. E mais grosso. Pra ver como é que fica. Eu não provei. Comprei no tamanho GG. Pra ficar... Não. G? Comprei no tamanho G. Pra ficar assim, né? Legal e tal. E eu comprei no GG. Não comprei no GG. Acho que não tinha. Senão eu compraria. Porque eu não gosto dessas blusas super justinhas. Não. Gosto que ela fica um pouquinho mais larguinha no corpo. Tô doida pra testar essa daqui. Porque eu não usei ainda. Comprei umas roupas de tricô na loja da minha prima. Mas eu já mostrei no outro vídeo. Mostrei no vídeo, gente. Foi no vídeo, né? Então tem o vídeo. Eu vou deixar aqui linkado. Pra também não ficar gigantesco. E vamos aos perfumes. Tinha muito tempo que eu tava namorando os Auriens. E pesquisando que eu queria ter um Aurien da Eudora. Pesquisando, eu vi que o Aurien turquesa era bem diferente. Diz que ele é inspirado no Decadence de Marc Jacobs. Eu não conheço o Decadence. Aí eu fiquei com o negócio do Aurien turquesa na cabeça. Porque era diferente e tal. Eu gosto de perfumes diferentes. E eu comprei porque teve uma promoção maravilhosa, inclusive. Acho que eu comprei ele por... Ele é caro esse perfume. Não é barato? Bom, pro nível, né? Da Eudora eu acho caro. E eu comprei ele acho que 40% de desconto. Tava esses dias aí. Acho que na revista passada. Nem abri ainda, olha. E assim... Tô doida pra abrir esse perfume pra testar. Outro que desde o ano passado que lançou... Não sei se lançou no passado ou esse ano. Acho que foi esse ano. Eu tô namorando. Tava esperando um preço legal. Porque eu tava com muito perfume, tá? E ele ficou num preço excelente. Acho que eu comprei por 68 reais. O Aurien acho que eu comprei por 109. Esse aqui por 68. É o Crisca Romance. Eu fiquei com um pouco de medo de comprar. Por quê? Mais ou menos na mesma época. Não sei se eles estavam comparando... Compararam esse com o Choc Berry. Eu comprei o Choc Berry do Boticário. E detestei. Não deu pra mim. Olha, eu gosto de perfume doce. Mas eu achei que ele... Não. Não, não, não. Parece que pegaram o leite e bateram com o biscoito encheado de morango. Não. Então, muita gente... Só que aí, muita gente comparou esse com aquele. Né? Mas na internet tem um monte de loucura dessas comparações de perfume. Sério. Só que aí eu vi uma menina que eu confio muito. Que é bem séria. Bem científica. Que é do com.cienciaperfumada. Era muito legal o canal dela. Assim, que é muito informativo. E ela falou que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Ou não sei se ela falou que gostou muito desse perfume. Mas eu acho que ela falou que não tinha nada a ver com o Choc Berry também. Aí eu falei, não. Vou comprar. Vou comprar porque eu confio na opinião dela. E ela não gosta de perfume doce. Então, comprei. Tô doida pra testar. Porque, de forma geral, eu amo Crisca. Eu amo Crisca. Crisca Drama é um dos meus perfumes da vida. Então, e eu comprei o Choque. Ou Sonhos. Sonhos. E eu quero comprar os outros todos. Choque e tal. Só o tradicional. Que não. Que eu já usei o tradicional uns anos e meio que enjoei. E aí, peguei uma promoção também. Eu queria muito comprar um perfume da linha da Natura Una. Que todo mundo falava que é maravilhoso. Incrível. Não sei o que. Fui ao shopping algumas vezes. Testei o tradicional. Testei o artizan. E eu testei mais Unas, tá? Eu acho que foi o Senses. E eu não gostei de nenhum. Nem eu, nem meu namorado, inclusive. Esse aqui eu gostei. Meu namorado também não gostou, não. Mas esse eu gostei. Aí eu amei. Eu nem quero saber. Aí esse entrou em promoção online. Aí eu comprei. Né? Una Somos. Já tem vídeo dele aqui. Na verdade tem um TikTok dele. Eu tenho que lançar aqui também. Os shorts. Gente, perfume incrível. Eu tô apaixonada. Eu tô viciada. Tô usando esse perfume todo dia quase. Só não uso todo dia que eu tenho medo de enjoar. Mas ele é... Ai, ele é perfeito. Nossa, perfeito. Eu amei demais esse perfume. Eu sei que ele é sazonal, né? Então assim, já me dá vontade de comprar um backup. Pra ser bem sincera. Porque eu tenho medo de não voltar mais esse perfume. Porque eu sei que ele não é um dos... Eu vi muita gente falando bem. Mas eu vejo muito mais gente falando do Artisan. O Una Blush eu testei e amei. O Una Blush me lembrou muito o Far Away. Aquela onda do Far Away. Eu amo o Far Away. Quero ainda ter o Una Blush. Mas eu vou sentir ele de novo pra ver como é que eu vou sentir. Se for muito parecido com o Far Away, pra mim não vale a pena. No meu olfato foi parecido. Eu não vi ninguém falar isso, gente. Mas o meu olfato, pelo menos a saída, foi. Junto com aquela almofada, acho que foi na mesma loja. Eu comprei essas outras aqui. O enchimento e a capinha vieram separadas. Mas eu já tinha colocado nelas, olha. Essas daqui. Com essa padronagem assim, ó. Tipo... Anestrado. Eu amei, amei, amei a qualidade dessas almofadas. Elas são 45 por 45 e a capinha 50 por 50, né? Eu amei a qualidade dessas almofadas. Vou pedir mais, inclusive. Daquela redondinha, dessas quadradinhas. Pra fazer a composição que eu quero. Gostei muito, muito, muito. E vou mostrar minhas bolsas aqui. Porque elas foram meu showdown. Eu comprei bem na Black Friday mesmo. Então, assim, eu preciso mostrar minhas bolsinhas aqui, tá? Quem já viu, gente... Desculpa. Pode já encerrar por aí. É... Eu tava querendo uma bolsa caramelo. Média. Pequena e média. E eu vi essa aqui na aresa e eu fiquei apaixonada. Porque é minha cara. Simplesmente minha cara. Na verdade, eu fiquei apaixonada por umas 14 na aresa. Mas eu tinha que escolher uma só. Né? Porque eu queria ser uma pessoa, né? É... Consciente. Então, eu escolhi essa. Eu amei demais. Eu amei mais pessoalmente ainda do que no site. Gente, ela esgotou no site, tá? Porque alguma de vocês pediu pra minha referência. Eu fui procurar ontem. E ela tá esgotada, infelizmente. Não sei se retorna. Ela tem uma alça pra usar de crossbody. Porque eu gosto de usar a bolsa como crossbody. E essa corrente é super pesada, sabe? Parece que tem qualidade mesmo. O acabamento da bolsa é incrível. Amo as coisas da Arezzo. E já usei ela. E vocês já viram no meu look, né? Não vou testar as roupas pra vocês verem. Porque eu vou fazer um vídeo só de look. Vai ser logo, tá? Inclusive, eu vou testar as minhas roupinhas de tricô também. Que eu mostrei no outro vídeo. E não vou mostrar aqui. Porque eu já mostrei no outro vídeo. E aí, depois, vendo outro dia o site da Arezzo, eu não resisti, gente. Nessa bolsa que tava um preço incrível. Amo esse modelo de bolsa TOT. Ela é de couro. Ela tava de R$600, R$590 por R$290. E eu tava com mais um cupom. A Arezzo me deu mais um cupom. Aí ficou R$259. Esse aqui, ó. Linda, 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 linda. Perfeita. Um tom de azul lindo. Um azul denim. Tem uma cor de jeans. Um azul fechado. Belíssimo, gente. Um azul frio. Muito, muito chique. Que apesar de ser azul, porque eu não queria nada colorido. Apesar de ser azul, é uma cor que eu vou conseguir usar muito. Eu tenho certeza que eu vou conseguir usar muito. E eu já usei ela várias vezes. Olha o tamanho. Que tamanho excelente. Ela é muito linda. Por dentro, o acabamento é perfeito também. Também tem alça pra crossbody. Eu estou, assim, satisfeitíssima. Bom, achei que eu teria mais coisas pra mostrar. Porque eu não mostrei as outras coisas que eu mostrei já no vídeo anterior. Essas foram minhas compras. Me conta aqui algumas comprinhas de vocês que vocês mais gostaram. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigado e até o próximo. Até o próximo.